O Superior Tribunal de Justiça entende que não é possível doação entre cônjuges em regime de comunhão universal de bens. Os ministros da terceira turma analisaram o caso de uma mulher que cedeu cotas de uma empresa para o marido, mas após a morte dela, o irmão entrou na Justiça para anular a doação. Foi alegado que a irmã foi casada no regime de comunhão universal de bens, e que, por isso, a doação de patrimônio não teria qualquer eficácia, porque todos os bens pertenciam ao casal. A Justiça Estadual entendeu que não havia impedimento legal para a doação entre cônjuges, e que esse ato é um negócio jurídico realizado em vida por pessoa maior e capaz. Mas a relatora do recurso no STJ, a ministra Nancy Andrigui, ressaltou que o regime de comunhão universal implica a comunicação de todos os bens presentes e futuros, e que, por isso, não pode haver doação entre cônjuges que optam por esse tipo de regime matrimonial. Os ministros da terceira turma entenderam que, nesse caso, o produto da doação passaria a ser novamente bem comum do casal.